A receita de hoje é essa deliciosa batata cremosa com frango 600 gramas de peito de frango desfiado 1 cenoura 1 cebola 1 pimentão grande picado Manteiga 400 ml de leite Queijo mussarela picado Tomate 1 kg de batata cozida e amassada, amassei com um garfo 100 ml de água 2 colheres de sopa de farinha de trigo E aqui temos os temperos Aqui temos orégano Gengibre Aqui o alho Pimenta do reino Sal Ervas Pimenta vermelha em pó E pimenta preta Bom, a batata eu já coloquei nessa vasilha Coloquei esse com filme plástico, eu fui apertando Até ficar assim Agora vamos ligar o fogo E refogar rapidinho O ferro Nessa frigideira Vamos usar manteiga Vamos colocar a cebola de cabeça Vou colocar o tomate picado Um pouquinho só de alho Só um pouquinho Vou colocar um pouquinho só de gengibre Só um pouquinho Um pouco de pimenta do reino Um pouco de ervas secas Um pouco de pimenta vermelha Um pouco de pimenta seca preta Um pouquinho de sal Uma cenoura picada Agora vamos acrescentar o peito de fêmur desfiado Uma colher de sopa de mostarda Vamos acrescentar o restante do peito de fêmur desfiado Agora vamos acrescentar o pimentão Está pronto Vamos dissolver a farinha de trigo na água Nessa panela Vamos adicionar a manteiga Vamos acrescentar o leite E vamos acrescentar a farinha de trigo junto com a água Vamos mexer Até virar o mingau Vamos acrescentar um pouco de sal Mais ou menos Meia colher de chá Vamos pegar o fêmur e vamos colocar em cima da batata Vamos pegar o creme E vamos colocar em cima do creme Agora vamos colocar um pouco de mussarela por cima do creme E agora vamos colocar o orégano Está pronto Agora vamos levar para assar o forno a temperatura a 180 graus Por aproximadamente uns 30 minutos Vamos pegar o intention Vamos ver Vamos lá Vamos lá Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri